A sombra dos impotentes e descançadas, vivem ao Senhor, entre o meu meu refúgio e a minha boa lei, e ver o que eu creio, porque ele tem doado a sua família, e da fé e da fé do Senhor. Ele te cobrirá com a sua senha, e vai fazer as suas ações seguras, a sua verdade e a sua verdade é escura, não tem doado a sua onda noturna, e a fé de seu dia, e a fé E a multandade que assola meu dia, mil carros a teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus homens, e darás liberar as recompensas dos índios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó o que é a tua educação, meu mal te disserá, e vai dar uma chegada fora dele, o que é o teu sangue, o que é o teu respeito, para te guardar em todos os teus amigos, e ele descartará na sua força, para o que é a tua vida, fizerá no ar, o que é o teu sangue, 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 ele me botará e eu me responderei, estarei com a minha angústia, e o que é o teu sangue, a minha abundância de ti, assim, não serei a minha salta. Aleluia, Senhor nosso Deus, ó Deus poderoso, Senhor Jesus de Navarro, tu és o Cristo, tu és o Cristo amado, Deus de Abraão, Isaac, meu Deus amado, em nome do teu filho Jesus Cristo, eu quero que o meu Deus que zéu foi levado do povo teu, perdoa meus pecados, quero, meu Deus amado, neste dia, porque eu sou pecador, sou fraco, carente, desistado, meu Deus, porém ficar o teu nome, meu Deus que é o teu ponte, tu és o teu sangue, vem dizer, meu Deus, a tu, o que tu és, loucada é teu nome, fraca teu nome, perdoa que te dite, tu és o teu, eu te alegria, eu quero que tu não ponte, tu és o teu, eu te quebro em despedaça, eu te perdoe toda ação, mas o Senhor é grande a tua vida de muito que fazeste, eu te abençoo, eu te abençoo, o meu Senhor, eu te abençoo, meu Deus, meu Senhor, eu te abençoo, meu Deus, eu te abençoo, 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 Que é o Letим Haque do meu Deus. E o Conselho doиса. Vivo que é um descanso que somos fãsícolas. Vivo que poder. Que são dos bendigações. Tu é um naravijo. Tu é o Marangelo. Tu é educar as pessoas. Tu é educar o meu Deus. Tu é daqueles que nos corrompores. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Pai amado, 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 Tu és aquele que confia, Pai meu Deus. Obrigado pela vida. Obrigado pela vida. Senhor, precisamos desse dia de hoje, meu Pai, da Tua misericórdia, e quebra o juízo e despedaça a carne, quebra o juízo e despedaça a carne, quebra o juízo e despedaça a carne, e, a tua palavra, o Senhor, quebra o juízo e despedaça a carne, Amém. 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 Abençoa a ele. O abençoa os seus carros que há. Abençoa, meu Deus, pela sua misericórdia. Não sou merecedor, mas sou carente. Sou necessitado. Tu és o oleiro. Eu reconheço que sou o parra. Oh, Deus, precisamos, oh Pai, a rebeza era para cá, a madeira machucária, ser maldado, Senhor, não vai perder a minha praia, a madeira machucária, ser maldado, Senhor, não vai perder a minha praia, não vai perder a minha praia, pois em Ele não for só o seu ordenador, eu vou desfadar o dano para cá, o meu Deus, se eu o chubbo ou bom, não se afaste igual, Senhor, Deus, que é Espírito Santo, a verdade, mas nos achou, Senhor, a madeira machucária, das nossas fraquezas pra queimando nos odeiam nas mãos do meu Senhor nós estamos torcendo meu Pai a nos levantar novamente a sua glória vai ter um anjo além de ti meu Deus conhece o teu coração meu Deus conhece o teu coração acifrar meu Pai na Bíblia 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 pela tua glória Amém. 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 O Senhor vem abençoar, ó meu grande Deus, ao ministério, os signos de Belém, missão das primícias, ó grande Deus. Abençoa a sua igreja, abençoa o ministério do Senhor. Este povo, esta nação, que foi erguida e edificada, meu Deus, pelo poder de Tua glória, mil caiu de um lado, dez mil do outro lado, ó meu Deus. Mas aí está, suas ovelhas, aí estão, os seus adoradores, aí estão, as mulheres de Deus que creem, que são fiais ao clamor, ao poder da Tua glória. Deus, pelo poder que há em Ti, alcança, Senhor, ministros, missionárias, reverendas, mensageiros, presbíteros, diáconos, diáconistas, evangelistas. Deus, pelo poder de Tua glória, mil, caiu de um lado, dez mil do outro lado, ó meu Deus. Ele, que tu pediu, 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 que tu pediu. Ele, que tu pediu, que tu pediu. Ele, que tu pediu, que tu pediu, que tu pediu. Deus é o Senhor, a sabedoria aos dirigentes, dá temor aos dirigentes, dá o avivamento aos dirigentes, desperta os seus filhos, dá o orçamento, que façam tudo pela sala, que glorifiquem com quem há o teu poder. meu Deus, eu peço a Vamo a tua igreja, Senhor, abençoa o Senhor, traiba a Alencar, o Senhor da Alencar, a irmã Clarinha, a irmã Sabina, a irmã Cadores, foi para limpar o meu, come sai o meu, come o teu sangue, come o teu如何, o cultivo e o palmo bonsistas eyes figинки, possa te abençoar o teu organismo aos dirigentes, dá o passar dos dirigentes, dá o Senhor, deixa a seme gente antifica, Pai, Glória, 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 glória Santo 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 Está morrendo Os meus sentados O Cristo da Paz Leão da terra aí de Judá Repensa o demônio que acalma Repensa os mentirosos do Senhor Repensa os mentirosos do Senhor Repensa o Senhor Repensa o Sinto do Senhor Arranca o sol, é luz pertuado Homens que conhecem a palavra Mas não se contatem Porque, meu Deus, o dia do feio está próximo O arregortamento está chegando A sua vida está perto Conventa, meu Deus Aqueles que vivem em pecado escondido Estão na prostituição Estão na fomicação Estamos vendo Uma vida de mentira Estamos vendo Na falsidade, no egoísmo Na vaidade Deus arrega o Espírito de faraão Doe a igreja, Senhor Arranca, Deus, o Espírito de faraão Deus me corra e tal do homem da igreja Arranca, Deus, o Espírito de faraão 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 Acaba com a força do diabo Acaba, Senhor Oh, Jesus Pelo poder de Tua glória Levanta os profetas nesta terra Levanta os profetas nesta terra Levanta, Senhor Os intercessores Levanta, Jesus As intercessores, oh meu Pai Faz a minha mão Faz o meu dedo Faz o meu corpo Faz o meu dedo Em nome do jantô Pelo poder do canto do homem Do Espírito Santo Faz o meu dedo 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 A salvação do jantô Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Senhor Venha abençoar Venha abençoar Venha abençoar Venha abençoar a casa Abençoar a minha família Abençoar a igreja Abençoar o meu pai Senhor Pelo poder de Tua glória Vai ter o meu dedo Vai ter o bando Vai ter o bando Vai ter o dedo Vai ter o bando Vai ter o bando Vai ter o bando Deu-não Deu-não Abençoar a embalagem Deu-não 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 Aleluia Ele também Obrigado por eu ter o dedo Pra resolver Pra eu ter o meu dedo Deu-não Amor E a soma é o Deus, que o seu povo, que o seu povo, venha buscar a pecado a Deus mais, glorificando mais e mais ao Senhor, glória e credor, mais e mais do teu poder, Deus pelo poder de como ser em volta, nós pedimos ao Senhor, Que o seu povo, venha buscar a pecado a Deus, que o seu povo, venha buscar a pecado a Deus, glória e credor, mais e mais do teu poder de como ser em volta, Deus pelo poder de como ser em volta, o Senhor tem poder, Jesus, E o Natal, meu Deus, eu preciso de nada, porque eu massacrava o povo de Deus, perseguia os propósitos de Deus. E o Natal, meu Deus, vem, vem, meu Deus, vem, meu Deus, vem, Jesus, vem, Jesus, vem, com a Tua força, eu curar maravilha, para te render, para te render, para te render, para a titulação do extremo, amado, as orações daquele lado, para amado Deus, liberta o teu povo e te lutar, meu Deus, amada, meu Deus, faz vidas carentes do trabalho, semana atua 연� froces, liberta o teu povo, Senhor, que é escravo, viola, viola, e ficar fr FEPS, Tenho a mente, preparo meu Deus para que os seus filhos se tornem empresários empreendedores. Os seus filhos são meu Deus, tenho a liberdade e o compromisso de adorar, de exaltar, de engrandecer o teu nome e dizer a qual força e o teu poder, entra, meu Deus, com o teu agir, entra, Senhor, com o teu agir, entra, Jesus, com o teu poder. Ajuda o meu Deus a respirar, ajuda o meu Deus amado na tua beleza. Santo, 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 Santo Santo, é o Senhor dos Exércitos, a tua glória, meu Deus, 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 Deus Dando a Ele, meu Deus, força, dando a Ele, meu Deus, amado entendimento, quebrando, meu Deus, o julgo do inimigo. Oh, meu Deus, ministério, signo de Belém, seja abençoado. Oh, ministério, signo de Belém, missão das polícias, seja abençoado por Deus, seja abençoado pelo Espírito Santo.